Eu não sei se você já viu, mas eu estive essa semana no programa Faça Você Mesmo na TV Aparecida e eu ensinei pra você a como fazer esse lindo kit spa para o dia das mães. Comecei com uma proposta falando que quando a gente vai pensar em produzir o portfólio do nosso ateliê, não pensar numa peça que ela vai servir só pro dia das mães. Esse daqui é um tipo de kit que dá pra você fazer kit gestante, kit noivas, kit dia dos namorados. E olha só, dá pra você vender várias vezes no ano. E aí, pensando em aumentar esse kit spa, na aula de hoje eu vou te ensinar a como fazer uma touca de chuveiro. Essa ideia é incrível, com certeza eu já vou utilizar ela aqui na minha casa. Eu vou explicar tudo pra vocês aqui a seguir nesse vídeo. Antes disso, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Você já sabe, toda terça e sexta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo no canal e as quartas-feiras a gente tem ao vivo, às 18 horas, a gente costura juntos e bate aquele papo. E eu fico sempre esperando por você. Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou a Eliane Pascoal e a aula de hoje é Junto com a Janome do Brasil. Então vem com a gente. Então, gente, como que é aqui a nossa peça, ó. É uma touquinha pra chuveiro. Eu vou explicar pra vocês como tirar a medida. E aí você precisa adaptar pro chuveiro. Eu tô pensando aqui naquele chuveiro comum, simples mesmo. E aí na parte de baixo, ó, ela tem aqui essa redinha. Por quê? A gente faz um sachêzinho, um saquinho de 10 por 12 centímetros. Coloquei aqui ervinhas dentro. Esse sachê, ele fica aqui, ó, no fundo da nossa peça. E aqui a gente veste como se fosse uma camisinha. No chuveiro a gente veste e aí usa essa parte aqui pra apertar, né, pra fechar e não escapar. E aí a água vai entrar normalmente ali no chuveiro. Como tem a redinha, ela escorre e aí ela entra em contato com as ervinhas e libera aquele cheirinho, as propriedades da erva medicinal e deixa aquele banho bem gostoso e relaxante. Vamos aprender a como produzir, então, a touca para chuveiros. Vem comigo. Pra fazer esse passo a passo, nós vamos precisar de duas camadas de telinha. Aqui eu tô utilizando a tela vôlei. Eu fiz um sachêzinho, essa palavra é difícil, gente, pode falar corredão. É, utilizando aqui a organza cristal, uma camadinha. E aí aqui dentro eu coloquei as ervinhas. Gente, não precisaria ter aqui o sagu, tá? Eu só tô utilizando, porque como eu mostrei pra vocês, eu tô reutilizando aqui o que eu levei lá no programa, tá? Mas você pode fazer o sachêzinho somente com as ervinhas. As ervinhas que você preferir. Dá uma procurada na internet, os efeitos de cada tipo de erva. E aí você vai escolher cada tipo que você vai fazer. Inclusive, você pode oferecer mais de um sachê pro seu cliente, tendo uma função cada um. E aí eu fiz aqui, ó, na organza cristal, por quê? A ervinha, quando molhada, depois precisa secar, né? Pra que ela não apodreça, tudo mais. E aí, tanto assim, ó, nesse saquinho que é transparente, eu tenho menos absorção de água, né? Isso facilita e ele também não deixa vazar, tá ok? E aí, eu vou precisar do tecido também. Eu vou fazer aqui a minha circunferência de 15 centímetros. Pensando nesse chuveiro comum, como as duchas, tal, né? Vou até falar a marca aqui, né? A ducha Lorenzetti, né? Que vai caber pra esse chuveiro comum. Mas você pode adaptar de acordo com a ducha do seu cliente. Você pede o diâmetro e aí você pode calcular. Como que a gente faz pra calcular? Você pega a sua fita métrica em pé. E aí, você vai fazer aqui toda a volta. Ó, você vem bem encostadinho. Faz toda a volta. Ó, toda a volta. Aí, eu pego justinho, ó. Vai dar aqui 48,5. E aí, você precisa colocar a margem de costura. Aqui, no caso, eu colocaria mais 2 centímetros, tá ok? Por que 2 centímetros? Porque você vem costurando no cantinho. Se sobrar um pouquinho, você afunda mais a sua costura. Mas, se faltar, você tem que cortar outro tecido. Então, corta sempre um pouquinho a mais. Se você não tiver segurança, você pode cortar até um pouquinho mais. Coisa de 3, 4 centímetros, tá ok? Então, aqui, ó. No meu tecido, eu vou tá precisando aqui, ó. De 48,5 centímetros pra poder fazer minha peça. E aí, eu vou tá utilizando também o cordão de cetim. Pra poder amarrar na parte de cima, porque ele entra como uma toquinha mesmo no chuveiro. Bem simples de fazer. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço aqui, ó. Eu coloco o meu círculo, que tem 15 centímetros de diâmetro. E risco com uma caneta mágica. Talvez não dê pra vocês verem, mas tá arriscadinho. Aí, eu tô utilizando duas telinhas. Porque uma telinha, gente, como a gente põe aqui o sachezinho. Vem o peso da água, pode o quê? Fazer com que deforme e rasgue com facilidade. Então, como eu tô utilizando a tela vôlei, eu prefiro reforçar e usar duas. Se você tiver usando outro tipo de material, de repente, você pode colocar só uma. E aí, eu vou passar uma costura aqui em toda a volta. Música Feito isso, pessoal, eu vou refilar aqui. Tô refilando com aproximadamente uma margem de meio centímetro. E agora aqui, eu vou começar a costurar. Somente um tecido em toda a minha volta. Ó, eu vou deixar aqui, mais ou menos, ó, uns cinco dedinhos. Pra eu começar a costurar. Pra depois, eu unir aqui. Por quê? Justamente aquilo que eu falei pra vocês. Se eu perceber que falta, eu ajusto mais. Música Pessoal, ó, costurei. Agora, eu venho aqui, ó, com meu tecido. Vou dobrar ele e trago esse outro aqui, ó. Até eu encostar aqui também, ó. Ó, isso daqui que eu preciso, vou até trazer aqui junto, que eu prefiro, ó. Alinho. E aqui, eu posso dobrar. E aí, eu faço um vinco, ó. Então, ó, sempre melhor você deixar um pouquinho e não perder tecido. Do que, de repente, você fazer muito justo e perder o tecido. Ó, vou fazer um risquinho aqui, pra eu saber. Que até aqui que eu tenho que chegar com a minha costura. Agora, eu vou unir aqui as duas partes, alinhar certinho. Gente, ó, então, eu passei até um risco aqui. Deu dois centímetros e meio. E vou costurar. Então, aqui, ó, no meu tecido, deixando uma margem aqui, ó. Eu descontaria cinco centímetros. Só que eu tenho que deixar a margem aqui do tecido. Aqui nesse projeto, se eu descontar três centímetros. Ou seja, eu tinha cortado com quarenta e oito. É, se eu cortar com quarenta e cinco, ia ajustar certinho. Agora, eu vou unir e vou costurar. E aí, ó, pessoal, já vou usar o forro aqui, pra poder descontar essa diferença também. Porque daí, o meu forro, eu já costuro direto. Agora, eu já vou fechar a lateral do meu forro. E agora, aqui, ó, eu termino de costurar. Termino de costurar aqui o meu círculo. Ó, feito isso, agora aqui, ó, desse lado de dentro, eu vou costurar essa outra parte. Então, eu coloco aqui, ó, pra costura com costura, pra deixar o quê? Todo o meu forro aqui embutido. Quem quiser fazer com o tecido só, pode também, tá ok? E aí, eu vou costurar aqui o meu círculo. Ó, feito isso, pessoal, eu vou desvirar. Aí, eu fico aqui, ó, com a minha toquinha toda embutida, ó. Eu fico aqui com o resultado da minha toquinha assim, ó. Ela fica com o fundinho todo embutido. E desse outro lado também. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou ajeitar ela aqui. Ó, vou deixar ela toda certinha aqui. E aí, pessoal, eu vou aqui, ó, dobrar. Aí, tem duas opções. Eu dobro aqui e aqui a mesma costura, tá ok, ó? Aqui e aqui a mesma costura. E eu venho rebatendo aqui em toda a minha volta. Ou quem preferir, pode unir aqui, ó. Passa um zigue-zague e dobra para dentro, tá? Eu prefiro fazer tudo embutido. Ó, pessoal, então, risquei aqui, ó, um centímetro em toda a minha volta. Aí, eu venho aqui, ó, passando a cola pano. Aí, eu venho, ó, passando a cola pano aqui. É bem pouquinho, tá? E depois, no ferro, eu dobro, ó, pra ficar certinho. Então, eu já fiz desse lado. E eu vou agora fazer desse outro lado também. Ó, vou abrir aqui, eu vou passando. É bem pouquinho a cola pano, não precisa ser muito. É só pra sentar e ficar bem certinho mesmo. Pra gente poder fazer um acabamento bonito aqui. Ó, e aí, eu vou pro ferro pra poder vincar aqui. Pessoal, e aí, é importante, ó, abrir as costuras, tá? Porque depois a gente vai desmanchar um pedacinho. Agora, eu vou vestir aqui, um no outro. E aí, ó, eu começo unindo aqui nas costuras. E vou aqui, ó, rebater em toda a volta. Aqui, ó, eu vou tirar esse braço da minha máquina. E aí, eu vou rebater aqui com um pontinho de zigue-zague nessa borda. Pessoal, feito a costura aqui na parte de cima, eu vou descontar aqui, ó, aproximadamente de um centímetro a um e meio. E agora, eu vou passar uma costura reta em toda a volta. Sempre lembrando da gente fazer o retrocesso no início e no final aqui da nossa peça. Aí, com essa parte pronta, eu vou desmanchar aqui, ó, esses pontinhos. Que a gente uniu aqui as costuras, somente pela parte externa. Ó, pessoal, feito, desmanchei. E agora, eu vou passar o meu cordão de cetim por aqui. Entro desse lado, saio desse lado. Pessoal, ó, então, já passei aqui o meu cordão. Vou deixar um espaço pra essa corda. Sempre queimo aqui o finalzinho, porque ela desvia. Quem quiser, pode colocar uma continha também aqui na ponta, tá? Indico que seja alguma coisa de plástico, porque como vai molhar, né? E aí, aqui, gente, ó, agora é só vestir dentro do chuveiro. Coloca aqui, né, o sachêzinho aqui dentro, né? Porque daí vai soltando. Com a água quente do chuveiro, né? Ele vai soltando ali as propriedades medicinais das ervinhas. E aí, toma um banho relaxante. E aí, a hora que você veste ele dentro do chuveiro, você aperta e dá um nozinho pra não escapar, tá? Ó, então, é uma ótima opção, principalmente, né? Porque a gente sabe, né? Todo mundo tem banheiro em casa pra tomar aqueles banhos gostosos. E esse daqui, ó, é uma ótima opção pra ter um banho agradável no chuveiro de casa. Pessoal, e viram só que dica incrível? Então, a gente agora pode aproveitar e ter aquele banho super relaxante. E aí, eu quero também deixar aqui pra vocês mais uma dica que eu sempre tô trazendo aqui. Pra vocês poderem vender, pensar aí no seu produto. Quando você for pensar em produzir as peças, pensa no seu cliente. Não só no nicho, mas também no seu cliente. Por exemplo, eu produzo peças do enxoval de bebê. Mas eu vendo diretamente pra mães. Então, esse é um produto que comunica muito com a minha mãe. E com aquela mãe, né? Com a mãe, a cliente. E aí, além de tudo, ó, a gente vai ter aula dessas outras peças aqui. Eu posso fazer peças que se adaptam. Tanto serve pra mãe, como serve também pro bebê. Então, aqui é uma almofada terapêutica. Ela pode estar utilizando assim, ó, pra colocar nos olhos. Pra ter aquele relaxamento. E ela serve também pras cólicas do bebê. Gostaram aí dessas dicas? Então, aproveita, já deixa aquele seu curtir, se inscreve no canal e ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus. Um super beijo e até a próxima aula. Tchau!